Olá, está começando o Bom Dia Assembleia desta quarta-feira, hoje dia 2 de outubro de 2019. Vamos aos destaques desta edição. Comandante militar do Exército do Nordeste visita o Piauí. Um estado do Piauí e outros estados do Nordeste. Então, a gente está aqui conversando com o governador do estado, se colocando à disposição do Exército, nessa parceria para o bem do Piauí. Deputados visitam o campus da Universidade Estadual do Piauí, no Grande Diceu. A cada uma hora, 30 mulheres sofrem violência no Brasil. Os cuidados com o ameningite, doença endêmica no Brasil, devem aumentar ao longo do ano. E ainda, devoção e fé nos festejos de Nossa Senhora do Rosário. O comandante militar do Nordeste, general do Exército Marcos Antônio Freire Gomes, está no Piauí. Ele fez uma visita aqui à capital e foi recepcionado no Palácio de Karnak, pelo governador Wellington Dias e pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Temístocles Filho. E em passagem por Teresina, por conta do cronograma de visitas, 80 unidades e organizações militares dos estados do Nordeste, o novo governador militar dessa região, o general Freire Gomes, se reuniu com o governador Wellington Dias. Em pauta, foram discutidas ações do Exército em projetos, operações especiais e parcerias em obras do governo. Nós acertamos um passo aqui para resolver um problema de ordem técnica, que é na parte do orçamento do Ministério da Defesa com o orçamento do Estado, permitindo que a gente possa ampliar parcerias em que o Estado tem o recurso, o Exército tem todo o know-how técnico, os equipamentos, enfim, e com isso a gente consegue fazer obras de forma mais ágil e mais barata, mais em conta. Estamos passando nas capitais e conversando com os governadores, com os chefes de poder, no caso o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. De forma que para o Exército, que está presente em todo o Nordeste nos trabalhos que nós fazemos de ações subsidiárias, como a Operação Carro-Pipa, a construção de estradas, nós temos uma participação muito grande da engenharia do Exército no Nordeste, especialmente aqui no Piauí, é importante esse contato com o governo estadual para que nós possamos alinhar projetos, entendimentos e poder ajudar o Estado como um todo. O encontro, que reuniu oficiais e autoridades, contou com a presença do general Cunha Matos, comandante da 10ª Região Militar, a jurisdição que abriga os estados do Piauí e Ceará, e é sediada em Fortaleza, onde aproveitou para lembrar da representatividade do evento. Esse contato institucional com o governador, com o presidente da Assembleia, com o representante do Tribunal de Justiça, com as forças de segurança estaduais, é muito importante. A manutenção dos laços, ao longo desses dois anos que eu estou aqui no comando da 10ª Região Militar, a gente foi sempre muito bem recebido pelas autoridades, pelo governo, nas suas três ramificações, legislativo e judiciário. Tivemos uma participação no passado muito grande nas eleições. A tropa foi empregada em praticamente 114 municípios aqui do estado do Piauí, nas dois turnos da eleição. E quem também participou da visita institucional foi o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Temisto Clisfilho, que na oportunidade lembrou de importantes obras para o desenvolvimento do estado, como a BR-222, tema debatido com os oficiais. É importante, o exército brasileiro no nosso estado, ele atua em estradas. A mais conhecida no Piauí é a BR-222, está sendo feita pelo exército brasileiro. O problema das secas, os carros-pipas e o problema também de poços profundos. O exército também faz este trabalho no estado do Piauí e em outros estados do Nordeste. Então, a gente está aqui conversando com o governador, o estado se colocando à disposição do exército nessa parceria para o bem do Piauí. E o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Temisto Clisfilho, recebeu da vice-governadora do estado, Regina Souza, o projeto de lei que trata da regularização fundiária no estado do Piauí. A visita da vice-governadora foi para entregar o projeto de lei do poder executivo que trata da regularização fundiária do estado. A primeira vez que surge uma lei assim, onde o movimento social participa, onde os empresários participam, a corregedoria do Tribunal de Justiça participou, ele foi apresentado publicamente na primeira quinzena de julho, foi publicado em portais. Então, quer dizer, parece-me que é o projeto que satisfaz a maior parte do pessoal envolvido nessas questões do campo, principalmente na questão lá no Cerrado, onde alguns conflitos acontecem. Então, ela facilita essa regularização fundiária, porque é impossível a gente admitir ou imaginar que uma pessoa mora há três gerações num lugar e ele não tem o título que aquela terra lhe pertence. Da mesma forma que as pessoas compram a terra e na hora da regularização também tem muita gente que tem a terra lá, um contrato só de pessoas, mas não tem a titularidade. Então, essa lei é para facilitar os processos, simplificar, inclusive, para que eles andem, porque a gente sabe também que o Banco do Nordeste, por exemplo, tem 3,5 bi para a agricultura familiar, o PRONAF, mas as pessoas não têm a titularidade, se não tiver a titularidade da terra, não pode lançar a mão desse dinheiro. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temer Chocles Filho, disse que o projeto vai garantir segurança jurídica para os produtores e que agora tramitará normalmente na Assembleia para discussão com todos os envolvidos. Vai tramitar, passa em diversas comissões. Nas comissões se chama os interessados, seja pequenos, médios ou grandes. Todo mundo sabe que nos cerrados do Piauí a produção é grande, de soja, de milho e também tem os pequenos. Então, a Assembleia vai ouvir a todos. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia aprovou pareceres favoráveis a vários projetos de lei, entre eles o que trata do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e o de Proteção à Mulher Vítima de Violência Doméstica. Com 45 matérias na pauta da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados aprovaram a adequação da lei federal para a lei estadual do projeto de lei de autoria do Ministério Público, que trata sobre o Fundo de Proteção ao Consumidor. O projeto de lei foi relatado pelo deputado João Mattson, do MDB. É um projeto que vai trazer mais agilidade e mais recursos também para o Ministério Público. É de grande importância que o Ministério Público tenha as ferramentas para trabalhar. Por quê? Porque nós sabemos que o país passa por problemas sérios de recursos e o Estado não é diferente. Então, onde a gente possa buscar recursos para que o Ministério Público possa fazer o seu trabalho, isso é de grande importância. Então, todos os dois projetos aqui, um era para adequar algumas coisas que precisavam ser feitas e o outro é exatamente isso, que é o recurso que irão para uma conta específica do Ministério Público. Foi alterado para indicativo de projeto de lei e aprovado o projeto de autoria do deputado Henrique Pires, do MDB, que dispõe sobre a obrigatoriedade do recolhimento das armas de fogo de policiais que foram indiciados em inquérito policial. Nós estamos aqui querendo proteger a família, proteger o lar. E é óbvio que da mesma forma que nós apresentamos projetos aqui para garantir a segurança daqueles que fazem o corpo da segurança pública do Estado do Tepiauí, nós temos a preocupação também com aqueles que estão à margem da lei e podem ter porte de arma. É inadmissível uma pessoa que esteja sendo processada ou, pior, que já esteja condenada por feminicídio ou congêndere, ainda tem o porte de arma ou arma que é propriedade do Estado. Foram aprovados também quatro projetos de lei de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temer Chocles Filho, que trata da indicação dos novos membros para o Conselho Estadual de Educação. Norma Sueli, Gildete Milur da Silva Souza, Antônio José Castelo Branco Medeiros, Paulina Pereira Silva de Almeida. E olha, a gente segue falando das ações do Poder Legislativo Estadual. A Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que cria a Semana de Conscientização e Prevenção ao Suicídio no Estado. Também foi aprovado em primeira votação um projeto que torna obrigatória a inclusão de questões de conhecimentos regionais nas provas de concursos públicos promovidos pelo Estado. Com a apresentação de 42 requerimentos e a aprovação de nove projetos na sessão de terça-feira, os deputados Gustavo Neiva, do PSB, e Tereza Brito, do PV, debateram sobre as dificuldades da Universidade Estadual e sobre o calendário de pagamento dos médicos entregue pela Secretaria de Estado da Saúde para o Conselho Regional de Medicina. Foram aprovados um projeto de lei e um indicativo de projeto de lei, de autoria do deputado G. Civaldo Isaías, do Republicano, que tratam sobre prevenção à depressão e ao suicídio. O meu projeto de lei, ele visa essa semana, porque se nós tirarmos uma semana para conscientizarmos, para que nós venhamos, detectarmos através de psicólogos, psiquiatras, começarmos o tratamento o mais antes possível, nós estaremos contribuindo para essa pessoa que está num quadro complicado e que depende mais, vamos dizer, de um médico, que depende também do abraço da família. E às vezes a família não olha para que observe e saiba, porque às vezes o jovem diz assim, olha, eu vou me matar, e aí às vezes a família não acredita e termina acontecendo o suicídio. Foi aprovado o projeto de lei de autoria do deputado Evaldo Gomes, do Solidariedade, que obriga a ter prova de conhecimentos regionais em concursos públicos do Piauí. Nós temos aqui no Piauí em torno de 67 mil pessoas que fazem concurso por ano. E esse concurso público, nós estamos pedindo que o governo do estado possa sancionar essa lei que foi aprovada nesta casa, que pelo menos 10% dos conhecimentos regionais possa ser aplicado na prova do concurso público. Ou seja, o conhecimento econômico, político, histórico, nós precisamos ter isso como algo até cultural para o estado do Piauí. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temer Stocles Filho, informou que as pesquisas apontam segurança como o principal anseio da população de Esperantina. E a deputada Flora Isabel do PT fez alusão à campanha Outubro Rosa. É um momento importante, nós sabemos que hoje nós temos na prática, no dia a dia, leis que protegem e incentivam as mulheres com relação ao câncer de mama. É uma situação que nós temos avançado, muito tem que se fazer, as mulheres têm que se conscientizar e que têm que fazer o autoexame, muitos câncer de mama são descobertos através do autoexame, ou então que a cada ano, anualmente, faça a sua mamografia, como forma de prevenir a mama. Mulheres que fazem o autoexame, fazem a mamografia, como prevenção, têm chance, 95% de chance para ser curada. Você também fica por dentro das notícias através das nossas redes sociais, no Instagram, pelo endereço TV Assembleia P. E veja depois o intervalo. No Brasil, a cada uma hora, 30 mulheres sofrem algum tipo de violência. É daqui a pouco. É daqui a pouco. E olha, atenção para este dado. 30 mulheres sofrem violência no Brasil a cada uma hora, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Os números da violência contra a mulher não param e as autoridades chamam a atenção para a importância de denunciar qualquer tipo de abuso ou agressão. A denúncia evita a progressão da violência. A maioria das mulheres acabam sendo sufocadas nas relações. E a violência toma proporções variadas. A defensora pública ressalta a importância das mulheres denunciarem qualquer sinal de abuso por parte de namorados e companheiros. Ela entende a necessidade da mulher perder o medo e conversar abertamente sobre o assunto. O papel da defensoria é exatamente prestar assessoria jurídica para essas mulheres que já estão identificando essa situação ou mesmo que ainda estão começando a identificar que podem estar dentro de um relacionamento abusivo. Nós tentamos prestar essa orientação, conversar, mostrar, encaminhar para os demais integrantes da rede, como o Centro de Referência Municipal, que faz um trabalho muito importante nessa área. E aquelas que já estão dentro dessa situação de violência, tomarmos as medidas judiciais cabíveis para tentar evitar o pior. Então, protocolar pedidos de medidas protetivas para essas mulheres, para que elas possam afastar esses agressores dessa convivência e começar a tomar todas aquelas outras providências, daquelas que já estão, por exemplo, dentro de uma relação de casamento ou de união estável, que precisam resolver com relação à guarda dos filhos, partilha de bens, alimentos e a gente faz todo esse acompanhamento. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, em 2019 já foram registrados, de janeiro até agora, 726 casos de violência física, 105 casos de violência psicológica, 64 ocorrências de violência moral e 18 casos de violência sexual. Trabalha o enfrentamento de uma forma muito ampla, porque além das ações de repressão, do desenvolvimento das atividades nas unidades especializadas de atendimento à mulher, com a criação, inclusive, de algumas políticas públicas voltadas ao surgimento de unidades, como a gente teve a Delegacia da Mulher Sul, nesse intertício, né, de 2015 até os dias atuais. A gente teve o surgimento da Central de Flagrantes de Gênero, a Delegacia de Feminicídios sendo a primeira do Estado. A gente também procura pontuar essas frentes de prevenção e educação através de alguns projetos. A gente já tinha o Papo com a PC, que levava essas temáticas específicas, e uma delas é a violência contra a mulher. Prazo de escolas, falar sobre isso, falar sobre a desconstrução de conceitos machistas, sexistas, que é muito importante para a gente discredenciar e credenciar essa disparidade que existe entre os gêneros para permitir o visual de igualdade de direitos e deveres. E hoje é o Dia Internacional da Não-Violência. A data era para incentivar, na verdade, a educação pela paz e o respeito aos direitos humanos. É também o momento de chamar a atenção para os dados alarmantes de violência contra a mulher. O Brasil ocupa o quinto lugar no ranking mundial de feminicídio, segundo o alto comissionário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Em comparação com os países desenvolvidos, aqui se mata 48 vezes mais mulheres que no Reino Unido. Para continuarmos falando desse assunto, nós vamos conversar com a coordenadora do Núcleo de Promotorias de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar, a promotora Amparo Paz. Seja bem-vinda ao Bom Dia Assembleia. Bom dia, Juliana. Muito obrigada. Bom dia aos telespectadores. É, promotora, é um importante, vamos dizer assim, uma data para chamar a atenção de toda a sociedade, né? A gente vive em uma sociedade onde a violência está presente diariamente. É importante essa data para que toda a sociedade seja conclamada a participar conosco nessa proteção à mulher e respeito aos direitos humanos da mulher. A gente, quando fala de violência, a gente está falando da violência de forma, vamos dizer assim, extensa para toda a sociedade, não só a violência à mulher. Mas a gente resolveu trazer esse tema porque a gente hoje passa de forma mais presente, principalmente aqui no estado do Piauí, essa violência, vamos dizer, de forma exacerbada contra a mulher, não é isso? Principalmente a violência doméstica. A violência contra a mulher, de uma forma ampla, mas a maior incidência é exatamente a violência doméstica. Onde ela deveria estar protegida é onde ela mais sofre violência. É tanto que os feminicídios, 84% dos feminicídios ocorrem no lar. E aí, quando a gente fala desses dados alarmantes, muitas pessoas acabam dizendo assim, não é porque aumentou o número da violência, é porque as mulheres estão denunciando mais? Isso realmente está acontecendo? As duas coisas, nós cremos que as duas coisas aumentou realmente e elas estão denunciando mais, elas estão mais esclarecidas. Toda a rede de proteção e atenção à mulher sempre está disponível e está sempre esclarecendo com campanhas de prevenção e, como foi colocado, estimulando sempre essa mulher a efetuar a denúncia, a realizar a denúncia, porque a violência é progressiva. Então, só a denúncia pode evitar o feminicídio. Coordenadora, é possível traçar um perfil hoje dessa mulher que sofre violência aqui no nosso estado? Olha, o que nós já apuramos é que elas são jovens, geralmente são idades, é a menos de 39 anos a maioria das violências contra a mulher. Então, são mulheres jovens, sempre as mulheres jovens. É tanto que eu usei um termo que estão nos exterminando, porque se você for ver mulheres de idade ainda, inclusive de reprodução, estão reproduzindo filhos ainda, deixam filhos órfãos, são agora filhos órfãos do feminicídio, essas crianças. Então, são mulheres jovens ainda, com menos de 40 anos, que estão tendo as suas vidas ceifadas de forma sempre bárbara, brutal. O feminicídio é uma realidade e os principais agressores ainda são os parceiros? Ainda são parceiros, atuais ou ex. Sempre a incidência maior é de parceiros e ex. Olha, a gente vivenciou, né, nesses últimos dias, um crime, vamos dizer assim, que realmente chocou Terezina, que chocou o estado do Piauí, que foram essas duas jovens que foram atropeladas, uma realmente chegou a morrer. Como é que a senhora avalia, nos dias de hoje, a gente ainda ter essa possibilidade, tanta informação voltada para esse assunto, ainda ter crimes tão bárbaros como esse? Esse, Juliana, esse crime chocou toda a sociedade de Terezina. O domingo foi um domingo que toda a sociedade parou e ficou refletindo, chamou atenção pelo desvalor à vida humana, pelo desvalor à vida de duas jovens, de duas mulheres, entendeu? Então, campanhas e mais campanhas a gente faz, toda a rede faz, e devemos intensificar e sempre lembrando que o papel da imprensa é primordial e tem trabalhado bastante conosco aqui na capital e no estado todo. Toda a imprensa sempre tem dado espaço para toda a rede de proteção e defesa da mulher para fazer as campanhas, para dizer o que está acontecendo, chamar a sociedade, conclamar a sociedade a participar. E nós temos uma sociedade em Terezina bastante participante em relação a esse tema. O que nós devemos agora trabalhar mais é o interior do estado, que nós constatamos que os feminicídios estão incidindo mais no interior do estado do Piauí. Olha, a gente conta aqui em Terezina com o núcleo, que é o NUPEVID, que inclusive a senhora é coordenadora desse local. E como é que a senhora pode dizer a importância desse núcleo para a sociedade de forma geral e principalmente de apoio a essas mulheres? O nosso núcleo, nós trabalhamos tanto com a prevenção como a repressão aos crimes já praticados. A prevenção com campanhas. Nós temos projetos sociais, tanto que trabalham nas escolas com os estudantes, que vão trabalhar esses estudantes para na idade adulta não serem homens com essa cultura machista que não respeitem os direitos das mulheres. Nós temos trabalho voltado às universidades. Nós temos trabalhos de reeducação de homens que já praticaram violência contra a mulher. Nós temos trabalhos nos canteiros de obras, onde nós vamos diretamente nas construções civis de Terezina e vamos levar mensagem de cultura e respeito à mulher a esses trabalhadores e trabalhadoras. Então, nós temos toda essa parte. Temos também a parte de a repressão, que é quando nós fazemos as denúncias, participamos das audiências e também o atendimento ao público, que essa mulher vítima pode nos procurar lá no próprio Nupé Víde. E nós temos atendimento multidisciplinar, temos psicóloga, temos assistentes sociais. E de lá a gente caminha aquela vítima para onde seja necessário, quer seja para um CAPS, quer seja para um Sanvis, se for necessário, para uma própria DEAN. Então, nós temos toda essa equipe lá à disposição dessas mulheres. Então, hoje no dia onde a gente, vamos dizer, celebra a não violência, qual a mensagem que a senhora deixa para todas as pessoas que estão nos assistindo e principalmente para essas pessoas que já foram vítimas de violência? Que não aceitem nenhum tipo de violência, que sempre denunciem que a violência não é só a violência física, existe a violência moral também, não é isso? Tem a violência psicológica e principalmente na mulher que tem a violência sexual contra a mulher, tem a violência patrimonial. Que seja denunciado, não se cale, porque é importante, é crucial a denúncia para não ocorrer a progressão dessa violência. Tá ok, então a gente agradece a participação da promotora Amparo Paz aqui no Bom Dia Assembleia. Muito obrigada pelas informações e um ótimo dia. Eu que agradeço, um bom dia. E olha, não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais, no Facebook e pelo TVALEP.Oficial. E a seguir, deputados visitam o campus da UESP no Grande de Seu. É daqui a pouco. Para a vida ficar mais leve, é preciso um toque de cuidado. O Outubro Rosa lembra a importância da prevenção do câncer de mama. Faça o autoexame e vá ao médico regularmente. Além de se cuidar, informe amigos e familiares. Um toque de solidariedade para preservar a saúde de quem a gente ama. A TV Assembleia apoia o Outubro Rosa. Um toque solidário. Deputados estaduais visitaram o campus Clóvis Moura da Universidade Estadual do Piauí, no bairro de Seu, na zona sudeste de Teresina. Os parlamentares conversaram com alunos e professores sobre a situação que se encontra a instituição de ensino. Os deputados Gustavo Neiva e Tereza Brito, da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, estiveram visitando as instalações do campus Clóvis Moura, da UESP, no Disseu Arco Verde. A visita foi a convite dos alunos que estiveram acampados no campus, reclamando da situação que já se tornou insustentável. Nós que somos do curso de letra, sempre que precisamos fazer uma pesquisa, a gente tem que recorrer a PDFs na internet, procurar outros meios de fazer nossos trabalhos, provas e atividades, porque a biblioteca está com um déficit muito grande. Se você entrar hoje na biblioteca, tem prateleiras de livros de TCC, de pesquisas, dessas coisas. E quando a gente precisa de uma obra literária para fazer uma análise, alguma coisa, a gente não tem. O meu irmão estuda no CTU e lá é um galpão improvisado e ele disse para mim que se tem dia que se ligar o ar-condicionado de duas salas, a sala dele fica, desliga, sem falar no mau cheiro, porque fica do lado da estação de tratamento de esgoto. A direção do campus também expôs os problemas existentes e frisou que a situação tem ficado cada vez mais difícil. Há uma carência de professores para a maioria dos campos da Universidade Estadual, há pelo menos 600 disciplinas em descoberto por falta de professor, mas há outros problemas. Por exemplo, a questão no que tange aos trabalhadores terceirizados, muitos aí com três meses de salários atrasados, o que vem comprometendo, por exemplo, a qualidade dos serviços que são prestados, de limpeza, de serviços gerais na universidade. Há dificuldade do ponto de vista de gestão da universidade pela carência de recursos. Um dos grandes problemas apontados pelos alunos do campus Clóvis Mouros da UESP, aqui na região do Diceu, é a biblioteca, que possui um grande acervo de livros defasados, o que vai dificultar no aprendizado desses alunos. Não quero aqui repetir todos os problemas que a gente enfrenta hoje aqui na Universidade Estadual do Piauí, mas a gente pede uma valorização desse espaço, que não deixem que a universidade seja fechada, porque nós alunos precisamos, a sociedade piauiense precisa da universidade. Para o deputado Gustavo Neiva, a situação é preocupante e pede soluções imediatas. Aqui a gente soma forças com esses alunos, estaremos aqui, eu e a deputada Tereza Brito, enquanto membros também da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, levando esse problema àquela casa e cobrando do governo uma solução imediata. A situação chegou ao fundo do poço, é insustentável a atual situação da UESP e necessita uma intervenção emergente, imediata do governo do estado para tentar pelo menos minimizar essa triste solução que a UESP hoje atravessa. Ao final, os deputados sentaram com alunos e também com professores do campus e se comprometeram a ajudar no movimento de recuperação da UESP. É preciso ter uma resposta imediata, o governo até agora só enganou, inclusive chamando para essa comissão, mas não fez nada, não tem nada de concreto, de janeiro para cá não evoluiu nada, pelo contrário, e aí vamos chamar também o Ministério Público do Trabalho, porque é uma empresa terceirizada, tem contratos, não estão pagando fundo de garantia, não estão depositando fundo de garantia, não estão depositando a previdência social, os ticos de alimentação estão também atrasados, e aí a situação é essa que nós estamos vendo, os alunos aí muito aguerridos, de mãos dadas, querendo que essa instituição sobreviva. E olha, agora uma oportunidade para quem está buscando por qualificação profissional. O Senai está disponibilizando mais de 81 mil vagas em cursos de educação profissional em todo o país. E quem traz mais informações é o repórter Bartolomeu Almeida. Bom dia para você, Bartolomeu. Um bom dia para você, Juliana, Maria Leão, um bom dia para o nosso telespectador, o pessoal sempre acompanhando o Bom Dia Assembleia. Olha, Juliana, mais uma oportunidade de qualificação profissional aberta pelo Senai, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. O Senai está presente em Teresina, em Parnaíba, e também alguns núcleos em municípios piauiense, além da unidade itinerante do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Quem vai levar mais informações a respeito dos cursos que serão disponibilizados no Senai é a Jacelina Lima, coordenadora pedagógica do Senai. Jacelina, um bom dia para você. Bom dia. Nós atuamos em diversas áreas de conhecimento. Nesse exato momento, Bartolomeu, nós estamos com algumas inscrições abertas, porque a gente também tem a modalidade que a gente oferta os cursos de qualificação básica gratuitos. Nesse momento, a gente está com vagas abertas para os cursos da área de gestão, da área do vestuário e de construção civil. O pessoal interessado, Jacelina, deve fazer o quê? Como proceder, então, para se inscrever nesses cursos que são ofertados pelo Senai? Eles devem acessar... A gente tem as informações no nosso site, temos no nosso Instagram, que é Senai Piauí, e também ele pode se direcionar às nossas escolas. Nós atuamos aqui na Primavera com duas unidades de ensino e no Senai da Zona Sul também, ou então através dos nossos telefones, que tem no nosso site. Então, Senai, Teresina e em Parnaíba também funcionam no mesmo formato aqui, Teresina? Da mesma forma, ocorre da mesma forma, pode entrar em contato através do nosso site, do nosso Instagram, ou se dirigir às nossas escolas. Sobre as unidades de apoio, são quantas no estado do Piauí e se elas ofertam também esses cursos? Nós temos pontos de apoio na cidade de Corrente, em Piripiri, em Esperantina e em Picos. E as nossas unidades itinerantes, que são os caminhões móveis, que atuam nas áreas de automotiva, temos também na área do vestuário. Agora, fala um pouquinho, quais são os cursos, então, mais procurados, onde a demanda procura mais, e os cursos que são ofertados pelo Senai, as áreas? Atualmente, a gente recebe muita demanda da área de eletroeletrônica, da área de refrigeração, automotiva, vestuário e construção civil. E de alimento também. Alimento também, que vem crescendo bastante. Esses cursos são ministrados por quem, Jacelina? Nós temos o nosso quadro docente, são docentes do Senai, todos eles com formação na área e formação pedagógica, porque a gente tem o diferencial na nossa didática de ensino, que a gente tem uma metodologia própria, e são os nossos docentes do quadro mesmo. Qual a carga horária duração desses cursos? Nós temos os cursos de qualificação básica, que eles têm carga horária superior a 160 horas. E temos os cursos de aperfeiçoamento para quem já é da área, que ele tem uma carga horária menor. Porém, esse só faz quem já é da área, que é para aperfeiçoar. Então, os alunos já saem certificados. Como é que tem sido, então, o resultado dessas formações que são ofertadas pelo Senai? Como é que o Senai tem observado o resultado, especialmente em relação ao mercado de trabalho, para essas pessoas que participam desses cursos? Especialmente dessas áreas que eu citei, Bartolomeu, a nossa demanda de formação não supre ainda a necessidade que existe no mercado. O mercado precisa muito de profissionais realmente qualificados. A gente ainda não atende a essa demanda total, no sentido de abranger a necessidade que o mercado tem. É para isso que a gente está fazendo esse chamado para as pessoas realmente comparecerem e aproveitar, principalmente, os nossos cursos dessas áreas que eu citei anteriormente, de eletroeletrônica, de refrigeração, de automotivo, que a demanda é muito grande. Muita procura por profissionais nessa área. É importante a qualificação profissional. Você que nos acompanha, portanto, se quer entrar no mercado do trabalho, através de um órgão reconhecidamente preparado para essa formação profissional, é só buscar o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Senai. Então, vamos reforçar aqui, Jacelina, para o pessoal que está em casa, em relação às unidades aqui de Teresina, de Parnaíba e os núcleos de apoio no interior do estado. Por favor. Na Zona Norte, nós temos duas unidades de ensino, que fica na Petrônio Portela e, ao lado, fica uma outra escola, que é a escola, um centro de tecnologia que atua basicamente na área de alimento e no Senai da Zona Sul, no Distrito Industrial, que atua na área de construção civil. Em Parnaíba, também a gente tem o nosso centro de formação, que é um dos maiores, ele atua em diversas áreas e temos os núcleos de apoio em Piripiri, em Corrente, em Picos e em Esperantina. E os nossos caminhões itinerantes. Quem quiser participar, você pode buscar aí uma unidade, então, do Senai ou entrar em contato, então, através das redes sociais, não é isso? É, do nosso Instagram, do nosso Facebook e através dos nossos telefones que consta lá no Instagram e no Facebook. Muito obrigado, tá bom? Um bom dia para a Jacelina Lima, que é coordenadora pedagógica do Senai. E eu volto com você, Juliana Aria Leão. Obrigada pelas informações, Bartolomeu Almeida. E olha, você também fica por dentro das últimas notícias através das nossas redes sociais. No Instagram, pelo endereço TV Assembleia Pi. E a seguir, os cuidados com a Menigit. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org. Conteúdo na velocidade que você precisa e mais. Você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalef.oficial. E nosso canal no YouTube, Legislativo Pi. tvassembleia.org. É o que liga. Vamos falar agora de saúde. A Menigit é uma doença considerada grave, causada por vírus ou bactéria. No Brasil, ela é tida como endêmica. Os novos casos são esperados ao longo de todo o ano, com ocorrência de surtos e epidemias ocasionais. Menigit é o nome dado à inflamação das membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal. Em 2018, o Ministério da Saúde contabilizou mais de 3 mil mortes causadas pela doença, de um total de 15.706 casos por ano no país. Para a infectologista Norma Salmito, apesar dos números e a gravidade da doença, não é motivo para pânico. Não devemos nos preocupar com a Menigit, porque a cidade de Teresina não está passando por nenhum surto de Menigit nesse momento. Então, não tem porquê ninguém se preocupar com a Menigit agora. A forma bacteriana é menos comum e a que mais preocupa as autoridades de saúde, por ser mais severa e imprevisível. Menigit é uma doença infecciosa que acomete o sistema nervoso central, que mais principalmente as meninges, que são as membranas que envolvem o sistema nervoso. Então, elas se inflamam e causam essa doença. Segundo a Sociedade Brasileira de Imunização, a meningite meningocócica respondia por 80% dos casos no Brasil. Para mudar essa realidade, a vacinação foi estendida aos adolescentes entre 11 e 14 anos. Lembrando que, preferencialmente, a vacina deve ser dada a crianças com 3, 5 e 7 meses de vida. Em 2017, foram 231 casos. Já em 2018, foram notificados 238 casos de meningite no estado do Piauí. Até setembro deste ano, já foram notificados 134 casos. Esses dados, segundo a Secretaria de Saúde, já apontam para uma redução. Porém, a Secretaria acredita que haja subnotificações de casos de meningite no estado. A gente sabe que em todo o estado, a gente tem uma subnotificação de casos. Ou seja, as pessoas até suspeitam do quadro, mas também, às vezes, colhem o material e não notificam. Então, a gente sabe, não pode nem se dizer que hoje nós temos realmente confiar nessa redução do número de casos. Por quê? Pela subnotificação que existe, não só para meningite, mas como para dengue, como para zika, como para chikungunya. Até com a própria diarreia, nós temos subnotificação de casos. Só para relembrar, a meningite apresenta dor de cabeça e na nuca, rigidez no pescoço, febre, vômito, confusão mental, grangrena nos pés, pernas, braços e mãos, paralisia e surdez. E olha, a organização dos estudos para o Enem e outros vestibulares é essencial. Para aproveitar o tempo precioso do vestibulano, é preciso planejar cada hora do dia e como gastá-la. A reportagem é de André Santos. Robert vai fazer o Enem deste ano e já sabe em qual curso ele quer ingressar. Eu estou tentando ver quais os assuntos que mais caem para tentar dar uma revisada mais geral. E também algumas coisas mais específicas, porque eu quero medicina, né? Então, é um pouquinho mais complicado para entrar. Geralmente, eu estou estudando a manhã toda. Aí, metade da manhã eu estudo e a outra metade eu faço exercício. E quando chego em casa, eu vejo alguma coisa mais rápida, só para não ficar à noite sem fazer nada. E com pouco mais de um mês para as provas do Enem, é comum muitos estudantes ficarem ansiosos. Esta psicóloga reforça que o equilíbrio emocional é fundamental para um bom rendimento no exame. Temos a preocupação de preparar emocionalmente esses alunos, né? Nós estamos cientes que o nível de ansiedade elevado, ele pode repercutir na retenção da informação, na memorização, pode provocar aqueles famosos brancos na hora do vestibular, na hora do Enem. Então, é necessário que esses alunos estejam preparados também emocionalmente. E na reta final de estudos, organizar as prioridades e disciplinar o estudo das matérias mais fáceis e das mais complicadas é uma boa saída para se dar bem na maratona de provas. É importante que esses alunos, até para diminuir o nível de ansiedade, para eles se sentirem mais seguros, né? É importante eles terem um estudo bem organizado. E como é que eles fazem para organizar esse estudo? Eu sempre dou a dica de na hora de montar o estudo deles, a programação semanal, todo dia eles prestarem atenção com o horário do dia que eles estão com o nível de atenção mais alto. É de manhã? É à noite? E aí sempre está mesclando uma disciplina mais difícil com uma disciplina mais fácil, né? Para eles conseguirem montar aí um quebra-cabeça e conseguirem estudar todas as disciplinas no decorrer da semana. E olha, não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais no Facebook e pelo TV Alep.Oficial. E a seguir, muita fé nos festejos de Nossa Senhora do Rosário daqui a pouco. Solidariedade é a comunhão É saber amar, abrir o coração Solidariedade é a compreensão É dar apoio, estender a mão Um beijo, um abraço, um carinho, simplesmente Solidariedade é sempre o melhor presente Um beijo, um abraço, um carinho, simplesmente Solidariedade é sempre o melhor presente Solidariedade 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 é sempre o melhor presente E olha, a gente vai voltar com informações ao vivo da Assembleia Legislativa Com o repórter Bartolomeu Almeida que traz informações sobre um indicativo de projeto de lei que cria uma polícia de diagnóstico e tratamento para depressão Que indicativo será esse hoje aí na Assembleia Legislativa Bartolomeu? Olha Juliana, esse projeto importante foi um projeto apresentado pelo deputado estadual Gessivaldo Isaías do Republicano Esse projeto foi debatido ontem durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça Como é uma atividade mais ligada diretamente ao Executivo, o projeto foi transformado em indicativo de projeto de lei O indicativo de projeto de lei é uma espécie de uma ideia que o Parlamento leva então para o governo O governo reenvia então para a Assembleia Legislativa em formato de projeto Esse projeto é debatido pelos deputados nas comissões técnicas e depois votado no plenário da Casa Portanto, esta foi a proposição do deputado Gessivaldo Isaías O projeto tem o objetivo de criar política de diagnóstico de tratamento da síndrome da depressão Nas redes públicas de saúde do Estado do Piauí A depressão tem nos últimos anos atingido muitas pessoas E o deputado durante a defesa do projeto dele ele justificou então como sendo Há uma necessidade constante de debates a respeito então deste mal que acomete milhares de pessoas no Brasil E milhões de pessoas no mundo inteiro O projeto portanto foi aprovado como indicativo Esse indicativo então será enviado para o governo do Estado Para o governo do Estado analisar e reenviar para a Assembleia Legislativa Juliana, um outro projeto que foi, uma outra mensagem que foi aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça Foi a nova composição do Conselho de Administração do Fundo Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí O Tribunal de Justiça tem um fundo especial que é usado na modernização e reestruturação do TJ Portanto, esse conselho foi aprovado, portanto, a reformulação do conselho A relatoria foi do deputado João Madson Nogueira do MDB E do deputado Júlio Arco Verde do Progressistas Um outro projeto que foi aprovado ontem Aliás, uma mensagem que foi apresentada ontem no Plenário da Casa do deputado Zé Santana do MDB Essa mensagem, na realidade, é um requerimento pedido de uma audiência pública Inclusive, já tem a data agendada Dia 8 de outubro É uma audiência para debater o projeto de aprendizagem profissional no Estado do Piauí É um projeto ligado à Secretaria de Estado da Assistência Social Agora há pouco nós falamos sobre cursos de formação profissional E esses cursos são importantes São cursos de formação profissional Que ajudam bastante, inclusive, na qualificação dos piauienses para o mercado de trabalho Portanto, dia 8 de outubro será realizada esta audiência pública Proposição do deputado Zé Santana do MDB Olha, a deputada Lucie Silveira, do Progressistas, apresentou ontem Um projeto de lei que obriga cinemas, restaurantes, teatros e outros locais públicos A apresentar, então, acessibilidade para as pessoas com deficiência Ou seja, obrigatoriamente ter acessibilidade para as pessoas com deficiência Logo mais às 11 horas, você, telespectador, acompanha a transmissão ao vivo da sessão plenária desta quarta-feira Juliana, um bom dia para você Eu volto amanhã aqui dentro do Bom Dia Assembleia Até lá Bom dia para você também, Bartolomeu Obrigada pelas informações e até amanhã E olha, ataques virtuais contra empresas e pessoas ocorrem diariamente em todo o mundo Com o avanço da tecnologia que permite uma comunicação rápida e fácil Surgem também problemas e situações que exigem atividades complexas para serem resolvidas E para evitar a ação de hackers e crimes cibernéticos, alguns cuidados são necessários A maioria dos vírus chegam por e-mail O usuário deve clicar apenas após a confirmação da procedência da mensagem Até mesmo um simples link pode causar dor de cabeça Por isso, todo cuidado é pouco ao abrir sites e receber mensagens nas redes sociais Este advogado ressalta que é preciso cautela ao receber mensagens pela internet Em primeiro lugar, você tem que verificar até mesmo as informações preliminares Primeiro, verifique se aquele site, aquela fonte que está supostamente repassando aquela informação é verdadeira, é confiável Se ela tem algum dispositivo que possa divulgar aquela imagem corretamente Aquela imagem, aquela notícia de verdade Segundo lugar, você tem que verificar se aquela data corresponde à notícia atual Porque às vezes as notícias, com o passar do tempo, elas mudam constantemente E terceira dica também, em relação já a compras, a esses negócios eletrônicos Muito cuidado pessoal, em relação a links, links maliciosos Porque hoje em dia está uma prática muito grande de links, principalmente no WhatsApp Dizendo que você vai ter benefícios, promoções grandiosas E quando você clica, você pode perder todos os seus dados É preciso ficar atento também para o compartilhamento de informações falsas Aquelas informações que chegam com as notícias tendenciosas, assim, com títulos tendenciosos Você tem que tomar cuidado Não vá se precipitando em divulgar Até porque é o seguinte Se caso você espalhe aquela informação que não for verdadeira A pessoa pode responder por dois tipos Primeiro, pode responder na área civil e na área criminal Embora nós não tenhamos ainda uma legislação que tipifique o crime de fake news O crime de informações falsas Mas temos a pessoa que se sentir prejudicada por aquela informação Lembrando que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica Ela pode pedir via judicial que sejam reparados esses danos A professora Amparo Meirelles procura manter uma postura vigilante com relação às mensagens A gente está sendo vítima de tanta coisa, tanta informação E a questão dos hackers A gente tem que ter o cuidado de estar atualizando o antivírus E cuidado com as informações, ver se procede Principalmente questão de mensagem de banco A gente não deve responder mensagem de banco Você tem que procurar sua agência para ver se aquilo ali é verídico Se é necessário realmente aquele recadastramento Que eles pedem o recadastramento A gente não pode estar confiando nesse tipo de coisa E você também não pode compartilhar de forma alguma A gente tem que ter esse cuidado E eu, enquanto educadora, eu não faço esse tipo de coisa O consultor jurídico, Pedro Veras, também se cerca de todos os cuidados Sempre que eu recebo e-mail ou mensagem Ou até mesmo ligação pedindo dados pessoais Eu nunca confirmo E sempre procuro o site da instituição ou da empresa Para confirmar se aquelas informações são mesmo necessárias E aí eu retorno com os dados pelos canais que eu considero seguro Mas nunca passo essas informações no primeiro pedido O interessante é que as pessoas têm uma facilidade em compartilhar isso Sem checar antes a fonte Sem verificar se aquilo realmente é notícia em outros portais Ou em outros meios de comunicação E é o que eu sempre procuro fazer, né? Procurar em mais de uma fonte aquela notícia Para saber se aquela informação tem alguma veracidade Os pesejos de Nossa Senhora do Rosário no bairro Cabral Seguem até a próxima segunda-feira, dia 7 A noite de ontem foi em homenagem à Assembleia Legislativa do Piauí Igreja lotada em sinal de fé e claro momento de pura devoção Assim os fiéis participaram de mais um dia da novena de Nossa Senhora do Rosário Que este ano traz o tema Maria, modelo de devoção a Deus e a Igreja E que segue até o dia 7 de outubro É uma alegria muito grande viver esse momento Que é um ponto alto na vida da paróquia Onde no novenário em preparação à festa Nós somos assim, por assim dizer, encharcados da palavra Da vida fraterna e da Eucaristia Eu sempre entendo o novenário e festa como um grande retiro Avaliando toda a caminhada até o novenário Pedindo perdão, louvando o Senhor e nos preparando para o ano que se inicia E a cada noite da novena uma nova fiel é homenageada Intitulada como Rosário da Celebração Graça Pio foi agraciada desta edição E representou também a homenagem concedida ao Poder Legislativo Estadual E acompanhada da família, a servidora iniciou o momento de aclamação à santa Eu estou emocionadíssima Porque eu não esperei que fosse convidada a ser uma Rosário Representando a Assembleia Legislativa Estou feliz, muito feliz mesmo, sabe? Agradeço a Nossa Senhora do Rosário que eu sou devota E sempre sou uma pessoa que gosta de estar na igreja, sabe? E tenho um trabalho assim de... Lá na Assembleia de chamar as pessoas para participar da nossa igreja Todos ficam muito felizes, né? Por isso ser reconhecido pelos outros Apesar de não ser a busca de ninguém Mas a gente fica muito feliz quando isso é reconhecido E a gente vem prestar essa homenagem também a ela Na paróquia de Nossa Senhora, né? Para sempre estar reverberando cada vez mais as boas ações E quem também participou da celebração Foi a chefe do setor de biblioteca da Assembleia, Graça Monteiro Membro da comunidade há mais de 30 anos Deu seu testemunho emocionado Eu faço sempre a leitura da Assembleia, faço o comentário E para mim me sinto assim lisonjeada Porque sou uma mulher de muita fé E quando me convida assim eu acho que é uma mensagem que Deus manda para mim E o Bom Dia Assembleia de hoje fica por aqui Se você quer rever alguma matéria que foi exibida hoje aqui no jornal Basta acompanhar toda a nossa programação E acessar nosso endereço eletrônico TVAssembleia.org Me siga também nas redes sociais No Facebook nós estamos no TVALEP.Oficial E no Instagram no arroba TVAssembleia.p Só lembrando que hoje ao vivo tem às 11 horas a sessão plenária Logo após a sessão plenária você vai assistir o Alep TV Primeira Edição E aí após o Alep TV Primeira Edição A gente tem aí às 5h10 da tarde o Esporte na área E às 18h a gente tem o Alep TV Segunda Edição Continue acompanhando a nossa programação Um ótimo dia a todos e até amanhã Tchau! Tchau!